Senhoras e senhores, o vídeo a seguir pode conter spoilers, afinal de contas, este é The Last of Us resumido! Filhinha, como eu te amo! Papai! Deu bosta aqui! Tatião! Mas já vai morrer no começo, menina! Ô vida de bosta! Vocês podem levar essa mina até a PQP pra mim? Ah, tá bom! Caramba, menina, cê tá infectada! É, mas comigo não aconteceu nada! É mentira! É verdade, esse aqui já tá pior! Vão embora! Viadão! Não se mate, tenha dó! E a L, meu irmão? Eu não sei pra onde ela vai! Eu não sou a sua filha! Eu também não sou seu pai! Chegamos na PQP, mas cadê os vagalumes? Ah, não! Joel, por favor, não se vá! Hélio, eu melhorei, pode parar! Olha a girafa! Então, a gente mudou de endereço e esqueceu de te contar! Cadê a L? A gente vai operar ela pra achar a cura e ela vai morrer, olha só que legal! Mas nem a pau! Vamos arredar o pé daqui! Pera aí, meu Deus do céu! O que aconteceu? Ah, eles desistiram da cura e mandaram a gente embora! Não me mate, por favor! Você vai atrás dela, eu não sou trouxa! Por favor, tudo o que você acabou de falar dos vagalumes é verdade, né? Hum? Ou se é! Qual será o próximo game a ser resumido? Deixe sua sugestão nos comentários! Aproveita e se inscreve aí, rapaz! Não vai se arrepender! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma